Dona Maura, a senhora pediu em 2015 o que? Um Uno Branco Um Uno Branco E o que a senhora comprou? Um Uno Branco, Deus me deu Exatamente como a senhora pediu É E novo, né? Novo, zero 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 Senhora, um joelho aqui pra mim, pastor? Eu um gi, eu um gi Só tô fazendo um charminho só Então tá bom Me ajuda Só tô fazendo E outra coisa, eu recebi muitas bênçãos E fui curada da asma Dez anos que eu tinha asma Graças a Deus Hoje Deus me curou, eu estou curada Graças a Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.